Uma tragédia na BR-376 em Guaratuba, no litoral do estado, deixou nove pessoas mortas na noite deste domingo. Um caminhão container tobou sobre uma van em que estavam as vítimas, atletas de remo de pelotas no Rio Grande do Sul, a maioria deles adolescentes, que retornavam de uma competição em São Paulo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a carreta era conduzida por um homem de 30 anos que se feriu levemente. O veículo teria perdido os freios, colidido na traseira da van e após a batida, a van rodou na pista e saiu para o canteiro e foi esmagada pelo container que tombou sobre o veículo. A pista continua totalmente interditada, são quase 20 quilômetros de congestionamento e algumas alternativas existem para os motoristas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. BR-116 até o acesso a Agudos do Sul, pela PR-419 em Santa Catarina, em Campo Alegre, perto de São Bento do Sul, ou ainda pela SC-418, Dona Francisca, até Joinville. O governo do Paraná lamentou em notas mortes e manifestou solidariedade às famílias das nove vítimas fatais. O Estado colocou à disposição sua estrutura de atendimento da ocorrência. Além do Corpo de Bombeiros Militares do Paraná, que faz o resgate das vítimas, uma equipe da Polícia Científica do Paraná está no local desde a noite deste domingo, prestando suporte nas ações de resgate e de identificação das vítimas. A Polícia Civil aqui do Paraná já iniciou as investigações das causas deste acidente. A apuração está a cargo da Delegacia de Delitos de Trânsito, o DETRAN.